Eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente conclui que o gráfico de uma função afim é uma linha reta. Afim de verificar que o gráfico de uma função afim é uma linha reta, basta observar que o gráfico de uma função afim é uma linha reta. E se eu tomar três pontos, M, N e P sobre o gráfico de uma função afim, esses três pontos são colideares. Ora, eu posso sempre imaginar que eu chamei de M o ponto, aquele dos três pontos que tem a menor abscissa. A ordenada dele é Y1. E N é o ponto que tem a abscissa menor, maior do que a abscissa de M e menor do que a abscissa de P. A abscissa eu chamo de X2, a ordenada de Y2. Por que que o N não podia ter a mesma abscissa que o M? Por que que o N não poderia ter a mesma abscissa que o M? Isso aí é porque se trata do gráfico de uma função. Se ele tivesse a mesma abscissa, sendo diferente, eles teriam que ter ordenadas diferentes, aí você não teria o gráfico de uma função. E aqui o P, digamos que tem a abscissa X3 e a ordenada Y3. Então esses três pontos estão no gráfico de uma função afim. A função afim é Y ou F de X. No caso é melhor escrever Y porque eu estou achando o gráfico AX mais B. Então isso significa que o Y1 é igual a AX1 mais B. O Y2 é igual a AX2 mais B. E o Y3 é igual a AX3 mais B. Uma maneira muito simples e direta de verificar que três pontos estão alinhados é mostrar que a distância de M a N mais a distância de N a P é igual a distância de M a P. Então eu teria que verificar que a distância de M a N mais a distância de N a P é igual a distância de M a P. Isso nessa ordem porque eu estou supondo que o X1 é menor do que o X2 e que é menor do que o X3. Então não é possível que o M esteja entre o N e o P. Tem que estar o N entre o M e o P. Então isso é o que deve ser verificado para concluir que três pontos quaisquer do gráfico estão em linha reta, ou seja, são colineares. Então o gráfico é uma linha reta. Mas qual é a fórmula da distância entre dois pontos? A fórmula da distância entre dois pontos é obtida usando-se simplesmente o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, a distância de M a N é a raiz quadrada dos quadrados e a diferença das coordenadas. Então seria aqui X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado. Depois a gente substitui o Y2 e o Y1 por seus valores. Então Y2 menos Y1 cancela o B fica A multiplicado por X2 menos X1 ao quadrado. Então aqui fica assim. X2 menos X1 ao quadrado mais A2 que multiplica X2 menos X1 ao quadrado. Ok? Só substituir. Bom, aqui tem um fator comum nessas duas parcelas que por acaso está ao quadrado e por acaso é positivo porque X2 é maior do que X1. Então eu posso tirar do radical que fica X2 menos X1 que multiplica a raiz quadrada de 1 mais A2. Bom, de modo absolutamente análogo a gente vê que a distância de N a P é igual a X3 menos X2 que multiplica a raiz quadrada de 1 mais A2. Por conseguinte, somando somando X2 menos X1 mais X3 menos X2 é X3 menos X1 que vem a ser exatamente a distância de N a P. Então isso mostra que três pontos quaisquer do gráfico de uma função afim são sempre polineares e como o gráfico de uma função afim tem pontos com todas as abscissas possíveis então isso significa que esse gráfico é uma linha reta o valor A chama-se a inclinação dessa reta ou coeficiente angular da reta mas não coeficiente angular da função coeficiente angular do gráfico da função porque o gráfico pode ter coeficientes angulares diferentes se eu tomar unidades diferentes nos dois eixos e aí e aí Obrigado.